Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, o torcedor colorado foi pego de surpresa com mais uma informação vindo da imprensa estrangeira, agora eu vou vendo Vitão. Que Vitão poderia ser negociado, poderia ir para o Valência da Espanha. E eu vi muitos colorados já entrando até numa espécie de desespero que o Internacional perderia o melhor zagueiro do elenco em um ano de Copa Libertadores da América, mas muita calma nessa hora. Eu vim conversar com vocês, trazer algumas informações importantes sobre se possível negócio entre Vitão e o Valência. Mas repito, muita calma nessa hora. Também quero conversar com vocês sobre Caio Vinícius. Muito tem se falado que o volante está na mira do Internacional, pode reforçar o Colorado em 2023 e ser o substituto de Gabriel. Mas será mesmo? Qual a situação do volante? Então muitas informações importantes nesse vídeo. Mas antes deixa eu te fazer dois convites especiais. O primeiro deles, como é de praxe, é para tu se inscrever no canal. Se é a tua primeira vez por aqui, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho que ajuda bastante no crescimento do canal. E o segundo convite é para tu te registrar lá na KTO. Época de Copa do Mundo maravilhosa para apostar. Então entra lá em kto.com e cria tua conta com código LENON. Tu usando o código LENON, tu garante 20% de bônus no teu primeiro depósito. Maiores informações estão aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá então às informações do vídeo de hoje. Vitão, hoje o principal zagueiro do Inter, acredito que nem o mais otimista, dos colorados esperava atuações tão boas deste zagueiro. Ele que teve o contrato de empréstimo renovado com o Inter até metade do próximo ano. E conforme alguns jornalistas da Espanha, o Valencia estaria interessado no zagueiro. Mas tem algumas coisas que nós temos que analisar, até para manter a calma. Porque nós estamos numa época de muitas sondagens, de muitas especulações, como é de praxe nesse período de abertura de janela, nesse período em que não há competições, não há disputa de competições aqui no ambiente nacional. Mas vamos a algumas considerações. Primeira delas, muito importante, é de que Vitão teve o contrato de empréstimo renovado até junho. Ou seja, não há chance de Vitão sair do internacional, não há chance do atleta ser negociado, pelo menos até a metade do ano. Hoje nós temos uma determinação da FIFA, devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, em que os contratos desses atletas de ambos os países que atuam, que pertencem a times de ambos os países, estão suspensos. Então nós temos este momento, este contrato de empréstimo com o Inter, até a metade do próximo ano, e que talvez possa ser prorrogado. Tudo depende se a FIFA manterá essa determinação na próxima temporada ou não. Isso é muito importante de ser observado. Outra coisa muito importante é o que diz o staff do atleta, a equipe que cuida da carreira do jogador. Segundo o staff do atleta, Vitão está feliz no internacional e quer seguir no clube. Segundo a equipe que cuida da carreira do zagueiro, a preferência é do internacional. Então, caso não se prorrogue o empréstimo, porque se a FIFA não mantiver esta determinação, o Shakhtar não quer renovar, não cogita renovar empréstimo. Mas se mantiver, aí sim, Vitão renova, pelo menos até o final do próximo ano, seu empréstimo. Mas, em caso de venda, o Internacional tem preferência por Vitão. Pelo menos é o que diz o staff do jogador. Neste momento, ainda não há nada, ainda não há negócio, afinal o Inter está esperando o desenrolar dessa situação. Se poderá prorrogar empréstimo, se não poderá, mas tem contrato pelo menos até a metade do próximo ano. Então, calma, torcedor, não se desespera. Pelo menos até metade da próxima temporada, o Inter conseguirá manter o seu melhor zagueiro. Claro que a gente sabe que se chegar na metade do ano, não houver a prorrogação de empréstimo, a FIFA acabar com esta determinação da suspensão dos contratos dos atletas com times da Ucrânia e da Rússia, o Inter não tem cacife financeiro para lutar contra o Valência, o Valência que pode esbanjar euros para comprar o Vitão, esbanjar milhões de euros que hoje o Internacional não tem. Mas, pelo menos até lá, tem muita coisa para ser analisada, tem muita coisa para ser pensada e não vale a pena o torcedor colorado já ficar quebrando a cabeça, se desesperando. O Inter também pode fazer vendas, tem Johnny e Maurício na mira de clubes europeus, então vamos com calma nessa, não vamos nos desesperar por especulações. Também a imprensa muito tem falado sobre o volante Caio Vinícius, ele que pertence ao Fluminense, mas está emprestado ao Goiás. Inclusive, alguns colegas de imprensa têm colocado ele como o substituto de Gabriel, que está lesionado pelo menos até a metade do próximo ano. Caio Vinícius é titular absoluto no Goiás, 1,87m, muito em posição física, mas pertence ao Fluminense até o final de 2023. Então, não há chance neste momento de o Inter conseguir um empréstimo do jogador. Se quiser ter o atleta na próxima temporada para substituir o Gabriel, o Inter teria que investir. E, sinceramente, eu não vejo como um bom negócio. Por que eu digo isso? Porque o Inter tem Matheus Dias, que apesar da pouca mostragem, se mostrou um bom atleta e que pode, talvez, ter maior rodagem, terá maior rodagem na próxima temporada e render bons frutos. Prata da casa, o Inter não precisaria gastar. Em outra hipótese, também tem Bruno Gomes. Bruno Gomes, que foi contratado pelo Inter junto ao Vasco, foi emprestado ao Curitiba. Hoje é titular do Curitiba e ajudou a manter a equipe do Paraná na Série A do Campeonato Brasileiro, mas pertence ao Inter. Então, somente aí já há duas opções de volantes que são do Inter e não exigiriam investimento. Eu não vejo o Caio Vinícius chegando no Internacional nesse momento para ser titular incontestável. Não é um Gabriel. Não joga a bola do Gabriel. Então, ao meu ver, não vale o investimento do Internacional. Mas vamos lá. O que diz o staff do jogador? O staff do jogador nega que tenha havido qualquer contato do Inter por Caio Vinícius. E o Fluminense, que é dono do passe do atleta, também nega. Afirma que o Internacional não procurou ninguém da diretoria da equipe carioca. Então, neste momento, a princípio, o que há é especulação por Caio Vinícius. E, repito, ao meu ver, seria um gasto desnecessário por parte do Internacional. Bom, pessoal, estas são as informações deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E como convidei lá no início do vídeo, caso você esteja assistindo pela primeira vez, ainda não seja inscrito no canal, clica rapidinho aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações clicando no sininho, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!